A sua empresa não é seu banco. Não adianta você achar que toda vez que você precisar de cinco, dez, quinze mil reais, a sua empresa vai ter para te fornecer. Ou até mais, dependendo do porte da sua empresa. Você achar que você pode ir lá e pedir cinquenta, sessenta, cem mil reais no caixa toda vez que você decide fazer alguma coisa na sua vida pessoal. Tá achando estranho como que eu comecei esse vídeo? Mas a realidade é essa. Eu vejo vários empresários todos os meses olhando para a empresa deles e pensando que aquilo ali é um banco. E se ele decide fazer uma viagem para a Amazônia e conhecer algo lá, ele pode simplesmente chegar na empresa e falar, não, eu queria trinta mil reais para comprar, para pagar minha viagem e para eu poder gastar lá. Se ele chega na Amazônia e descobre um ótimo negócio de estando aqui e ele resolve, não, vou investir nisso aqui. Ele vai lá e fala, ah, quanto custa? Ah, tem que colocar, você baixou, por exemplo, lá e, não, então eu tenho que fazer um negócio e eu vou ter que mandar vinte, trinta mil reais todo mês. Vamos fazer, vamos fazer. aí ele vai lá e chega no caixa da empresa e fala, não, a partir de agora coloca trinta mil reais de conta aí porque eu estou investindo em tambaqui na Amazônia. E isso acontece muito, principalmente aonde o financeiro é uma pessoa de confiança próxima e que resolve os problemas do dia a dia do empresário. Vamos trazer isso um pouco mais para a realidade? Vamos falar dos impactos que isso traz no dia a dia das empresas? Deixa eu te mostrar como eu vi mais de uma empresa falindo porque o sócio achava que a empresa era o banco da vida dele, era o banco particular que ele podia simplesmente tirar e solicitar um dinheiro. O que eu já vi várias vezes? O empresário vai lá e abre uma empresa. A empresa começa a faturar ali seus duzentos ou trezentos mil reais por mês. Disso aqui ele está pagando ali uns trinta mil reais de imposto, nesse caso aqui talvez uns quarenta. Está sobrando aqui uns cento e setenta. Isso aqui pode ser milhões ou pode ser cem reais. A realidade é a mesma. Aqui está sobrando uns duzentos e sessenta. E aí ele tem um custo fixo aqui. Vamos colocar que seja um custo de cinquenta por cento. Aqui a gente está falando de oitenta e cinco mil de custo. Aqui a gente está falando de cento e trinta. Ou seja, essa operação dele aqui sobe oitenta e cinco. Aqui sobe cento e trinta. Só que o custo fixo no negócio dele era só cinquenta mil. Ou seja, aqui está sobrando trinta e cinco. Aqui está sobrando oitenta. O que o empresário começa a fazer? Ele decide que, vamos colocar que ele tenha bom senso, ele vai lá e decide que o salário dele, em ambos os casos, é vinte mil. Ou seja, aqui sobe a quinze mil de caixa. Aqui sobe a sessenta mil de caixa. E aí o que ele começa a fazer? Mesmo, ah, meu salário é vinte mil, eu sou um cara sensato, eu não estou gastando mais do que eu deveria. Só que, toda vez que surge lá, não, agora eu quero comprar um carro novo, a parcela é cinco mil reais. Não, coloca na conta da empresa que ela vai pagar para mim. Aí ele resolve comprar uma casa. Ah, quanto que é a parcela da casa? Ah, não, é dez mil. Não, coloca lá que a empresa começa a pagar. Aí ele resolve fazer uma viagem. Ele vai lá e pede mais cem mil reais da empresa. Ele resolve fazer um novo investimento. E aí ele coloca aqui na conta da empresa mais quinze mil reais de gasto fixo. Ou seja, só que de gasto fixo, a gente está falando praticamente de trinta mil reais por mês. E isso, dependendo do cenário aqui, pode levar a empresa a uma situação negativa, menos quinze. Ou aqui, pode levar ela para um cenário de trinta mil positivo ainda. O problema é que, às vezes, esse faturamento aqui, de uma hora para outra, cai para cá. E aí, em todos os dois casos, o empresário começa a ter uma dificuldade financeira. Por quê? Porque ele já tem contas aqui que não é que ele pegou, porque esse cem mil não gera custo fixo. O problema são os outros valores. E toda vez que ele precisa de um dinheiro, ele vai lá e pede para o financeiro colocar uma conta a mais lá na empresa. Sacar os cem mil ali, se tiver caixa, ok. Zero problema. Agora, quando ele cria uma despesa de trinta mil a mais recorrente no negócio, Se a empresa cai de um nível para o outro, o que ele acaba fazendo? Recorrendo a empréstimos. Ele alega que o empréstimo é um capital de giro. Porém, esse capital de giro aqui só existe por causa das contas pessoais. Então, eu posso dar N cenários. E pode parecer que isso é simplesmente falta de controle financeiro, é se pegar empréstimo para manter o gasto do sócio, que era só ele diminuir a renda. Porém, eu já tenho cenários que eu acompanhei, onde o empresário tirava 150 mil reais por mês. Porém, desse valor, ele tinha o empréstimo pessoal que ele tinha que pagar, tinha a parcela fixa, tinha a parcela do apartamento que ele tinha que pagar, tinha a parcela do carro do empresário, a parcela do carro da esposa, a parcela do carro do filho, tinha a escola do filho, tinha a casa de campo que tinha sido comprada e os gastos com os funcionários de lá. Então, quando você pegava tudo isso aqui e somava, ultrapassava a casa dos 120 mil reais por mês. A diferença que sobrava aqui ainda tinha que manter contas de consumo, tinha que manter empregados, manter alimentação e N outros gastos, que quando você vai somando, chegava muito perto desses 30 mil. Então, esse empresário não tinha nem a possibilidade de olhar para retirar dele e falar que ia diminuir, porque a retirada dele já estava, por mais que era um valor muito alto, totalmente comprometida. E, em contrapartida, tem cenário também de empresário que eu já vivi, quando você chega lá, ele tirava 10 mil por mês. Só que ele resolveu comprar um carro novo e falou, não, coloca 5 mil reais para a empresa pagar aqui, porque o carro vai ser da empresa. Mas, na realidade, é um carro para ele andar. Aí surge a oportunidade de comprar uma casa, ele vai falar, coloca mais 10 mil reais aqui na minha retirada, ou melhor, ele fala, paga essa conta aqui fixa, que é de um negócio que eu comprei. Aí, de repente, ele começa a querer fazer uma reforma, ele começa a tirar dinheiro da empresa para isso. Ele começa a ver que a empresa está decaindo, ele vai lá e faz um empréstimo para pagar as contas pessoais. Então, existem N cenários e o risco é muito grande, por quê? Cria essa bola de neve aqui, a empresa sobe de patamar, quando ela sobe de patamar, ela começa a dar uma rentabilidade um pouco melhor, o empresário pega essa rentabilidade aqui e destina a várias coisas que ele queria ter há muito tempo, ele começa a destinar essa rentabilidade. Porém, se a empresa, por qualquer motivo que seja, precisa fazer um reinvestimento, ela não tem caixa, ou ela cai de faturamento e vai para o faturamento menor e o resultado começa a ficar menor, ele vai acumulando mais dívida. E quando ele acumula a dívida, ele pega o quê? Quando ele acumula a dívida, ele vai lá e pega mais empréstimo e gera mais parcelas para serem pagas no final da DRE. Então, isso é um risco muito grande. O que eu queria trazer para vocês aqui é que vocês precisam entender. A sua empresa não é um banco que você pode simplesmente falar precisa de mais tanto, vai lá e paga. Precisa de mais dinheiro para fazer uma questão pessoal, ou pagar, ou fazer uma viagem, ou pagar um imóvel. Você não pode olhar para a empresa como se você assumisse contas e simplesmente entregasse ela para fazer. Porque o que acontece nesses casos? Às vezes o cliente tem um financeiro muito bom, esse cara vai absorvendo as porradas tudo, o fornecedor cobrando, caixa sem dinheiro, vai no banco, pega dinheiro, resolve o caixa da empresa, negocia com o fornecedor, fala o que é a meta para o time comercial começar a tentar vender mais e esse financeiro vai resolvendo essas coisas automaticamente. Essa demanda não está, essa dor não fica na mão do empresário, ele só passa as despesas. Ah, resolvi abrir um novo negócio e comprei uma máquina aqui de 200 mil reais, mas eu passei ali de 10 vezes de 25, coloca aí na conta da empresa. Então, não tem ninguém para segurar a rédea desse empresário. E isso é um problema. Por quê? Quando eu olho para esses cenários, eu vejo vários cenários, vários clientes que eu vi, perdendo negócios, perdendo grandes oportunidades por falta de gestão. não considera que a sua empresa é um banco, não considera que ela é um fundo de investimento, um fundo que pode você recorrer a ele a qualquer momento para pegar um capital. Na realidade, ela tem vida própria, ela tem uma personalidade e ela deve pagar salários de acordo com a necessidade de mercado, de acordo com a necessidade dela, de acordo com a média do mercado. E aí sim, depois, se sobra dinheiro, distribuir aos sócios. E não ficar movendo investimento, movendo captação de recursos, movendo caixa de acordo com o desejo de cada sócio. Espero que esse vídeo também tenha ficado claro para vocês. Ele conecta muito com o vídeo anterior que eu fiz sobre que o dinheiro não leva desaforo para casa. Está muito conectado um ao outro porque é um gargalo, é um assunto relevante e que sempre retorna para a gente aqui em novos clientes, em novas demandas, outros consultores conversando. Fica de olho nisso. Cuidado, não torne o seu caixa, a sua empresa num banco. Não faça, não comece a comprar também investimentos de tudo quanto é maneira para a operação só porque tem caixa e por ser da operação esse dinheiro, você acha que você pode gastar ele com a operação de qualquer forma. Não. Você precisa ter um planejamento financeiro, você precisa ter reserva, você precisa ter acúmulo de capital e você precisa pensar no futuro para que o seu negócio cresça. Eu agradeço você que ficou até aqui. Não se esquece de dar o like, curtir, compartilhar e seguir a gente nas redes sociais. Eu sou o Carlos Pires e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho